Valderes, Teclados e Liliane É bom demais, mas deu um sucesso pra você Eu queria que ela soubesse A dor que eu sinto agora Voltava correndo e ficava No meu braço e não ia embora As juras que ela me fez Com certeza ela já esqueceu Brincou com os meus sentimentos E agora quem chora sou eu Te dei todo o amor que eu tinha pra te conquistar Jamais pensei que eu fosse me apaixonar Outra hora eu fui um homem na sua vida Mas você não acreditou, minha querida Outra hora eu fui um homem na sua vida Mas você não acreditou, minha querida E essa pra mexer com o seu coração Valderes, Teclados e Liliane Eu queria que ela soubesse A dor que eu sinto agora Voltava correndo e ficava No meu braço e não ia embora As juras que ela me fez Com certeza ela já esqueceu Com certeza ela já esqueceu Brincou com os meus sentimentos E agora quem chora sou eu Te dei todo o amor que eu tinha pra te conquistar Jamais pensei que eu fosse me apaixonar Outra hora eu fui um homem na sua vida Mas você não acreditou, minha querida Outra hora eu fui um homem na sua vida Mas você não acreditou, minha querida Outra hora eu fui um homem na sua vida